2020 marca o começo de muita coisa interessante no mundo dos games, a gente vai ter grandes jogos de peso, a gente tá aí na ansiedade pra Cyberpunk 2077, a gente também tem grandes franquias que estão dando as caras novamente, a gente tem grandes premissas, mas 2020 também marca um momento bem importante, que é o fim da década. A gente teve uma década muito importante pro mundo dos games, uma década de grandes mudanças, principalmente no cenário multiplayer, e agora a gente vai conferir dados que mostram quais foram os games mais vendidos da década, com certeza os 20 jogos que com certeza marcaram o mercado, sejam por motivos positivos ou negativos. E agora a gente vai analisar e debater esses dados com vocês, beleza? Agora quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora eu acho que vamos passar pra vocês essa lista dos 20 games mais bem vendidos da última década. É uma lista, na verdade, até que previsível, né cara? Sim, bem previsível, e isso que a gente tem agora de dados comprovam o porquê das empresas estarem desistindo de jogos single players. E que é uma coisa horrível, porque jogos single players ainda são importantes pro mundo dos games, mas os caras vêem, ah, mas os maiores vendidos são multipliers, então a gente não vai mais fazer single player porque ninguém quer mais. É complicado, né? E vale citar, galera, que essa lista aqui é da NPD dos Estados Unidos, uma organização que conta quantas mídias físicas foram vendidas, então provavelmente não tá sendo incluso aqui as mídias digitais, então tem games aqui que podem não aparecer por causa desse fator. Sem falar que isso também molda a indústria, dessa questão de loot box, dessa questão de reciclagem que a gente vê, vocês vão entender quando você vê essa lista, beleza? Mas antes da gente passar essa lista e começar esse debate, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. Então a gente vai ver a lista aqui dos games mais bem vendidos desde 2010 a 2019. A gente vê aqui a nossa lista e, cara, começando de baixo pra cima, o item número 20 é o Star Wars Battlefront 2015. E, cara, naquela época, era aquela coisa, a gente não tinha um jogo de Star Wars há muito tempo, com certeza o hype tava giga enorme e ele virou muitas cópias, justamente por causa do nome Star Wars e por causa do hype, então faz total sentido ele tá aqui. Se eu não me engano, não tinha single player, né? Só no Star Wars Battlefront 2 que a galera pediu muito, falou, pô, vocês botaram um multiplayer aqui até que legalzinho de jogar, mas a gente quer também um single player. E aí que deu aquela merda toda no Star Wars 2, né? Bizarro, né? Mas o motivo da EA ser tão preconceituosa com os jogos single player, né, que ela tava. Mas é aquela coisa, multiplayer, Star Wars, não tinha como dar errado, né? Acabou ficando em 20. Em 19º lugar, a gente tem The Legend of Zelda Breath of the Wild. E aí, contrariando justamente a questão multiplayer, a gente teve Zeldinha. Cara, e que jogo, né? Que jogo? Todo mundo fala tão bem do jogo. Você jogou ele também, você testou, né, cara? E é tudo isso mesmo, né? Sim, eu já... É que assim, eu tô com vários consoles, eu tô com muitos jogos pra jogar, então tipo, eu vou jogando picado, né? O Zelda, tipo, eu cheguei na metade do jogo, não zerei ainda, mas com certeza é um dos melhores jogos que eu já joguei na geração. Sabe o que é você jogar um game e você não ter nenhuma indicação pra onde ir? Você sente que você tá imerso no mundo e que você tem que explorar cada centímetro daquele mundo e que você vai descobrir coisas novas. Se você quer subir num lugar, você sabe que você pode escalar. Se você quer chegar, por exemplo, e cozinhar alguma coisa, você faz fogo com o que você tem, tá ligado? Tipo, o jogo, ele pega a inteligência que você tem básica, tá ligado? Que todo mundo deveria saber coisas lógicas e coloca tudo nas mecânicas do jogo. É incrível, mano. Depois a gente teve, em 18º lugar, Destiny. Destiny, cara, outro jogo dos desenvolvedores de Halo, era nova franquia, multiplayer prometia ser muita coisa, Activision. Era o quê? Acho que era meio bilhão que eles tinham investido, né? No Destiny 1. Então, cara, claramente merecia estar nessa lista, consigo compreender. E até hoje muita gente joga Destiny, né, cara? Impressionante. Hoje, em 2020, ela tem muitos jogadores de Destiny espalhados pelo mundo, bizarro. É muito fã e é compreensível também que o Destiny 1 tá nessa lista, mas o Destiny 2 não tá. Porque a galera ficou muito irritada com o Destiny 2 depois, né? Com a sequência. Então, acabaram não comprando, a galera ficou mais cética com essa franquia, né? Mas o primeiro Destiny, cara, foi um estouro. Ainda falando de outras franquias de peso, em 17º lugar, a gente tem Battlefield 4. E em 16º, a gente tem Battlefield 1. Então, a gente tem dois Battlefields aí aparecendo na lista. Por sinal, são os únicos Battlefields dessa lista. E, cara, isso me faz lembrar como o Battlefield era grande pra caralho alguns anos atrás. E hoje em dia, o Battlefield decaiu bastante. Tanto em questão de venda, quanto em questão de hype pela franquia, né? Eu mesmo, eu era fascinado louco por Battlefield. Hoje eu não jogo nada de Battlefield, quase. Sim, eu nunca fui tão jogador assim de BF. Eu fui mais jogador aí de MMOs da vida, né? Mais jogos online nesse estilo. Mas a gente vê a decadência da EA não só no Battlefield, mas em todas as suas franquias, né? Então tem um impacto também em Battlefield. É complicado. Mas a galera até que gostou aí das últimas DLCs do 5, né? Sim, é que o 5 lançou e tava muito mé no lançamento. Eu não curti, mas ao longo dos meses eles foram adicionando DLCs incríveis. A última DLC agora foi a Guerra do Pacífico, Estados Unidos e Japão. Cara, fantástico. Eu joguei bastante, eu curti. Um dos grandes problemas foi a questão deles estarem dividindo a comunidade com DLCs, né? Agora nesse último game não teve mais isso, então meio que deu uma reanimada na galera, né? E aí você vê aquela situação que hoje em dia você vê cada vez mais esses jogos que tentam se consertar ao longo dos anos. Eles não tentam lançar bonitinho. Então Battlefield é um exemplo disso. E a gente vê outros exemplos aqui nessa lista também. Mas, por exemplo, em 15º lugar a gente tem Call of Duty Infinite Warfare. E é bizarro pensar que o Infinite Warfare vendeu mais que dois Battlefields aqui nessa lista, considerando que ele foi o COD mais hateado dessa geração. Foi o COD mais odiado. Lembra quando lançou o trailer do Infinite Warfare e ele foi o vídeo com mais dislikes da época? Tipo, todo mundo odiando o trailer. Todo mundo falando que o jogo era uma porcaria e tal. E mesmo assim ficou em 15º. Eu não consigo entender o COD, velho. Porque o COD, eles sempre fazem alguma besteira no COD, né? Sempre tem algum problema, sempre tem alguma coisa que a galera não gosta. Mas chega o lançamento, o cara vai lá e compra. É que nem o FIFA. É que nem o FIFA. Ah, o FIFA esse ano tá uma porcaria. Mas eu quero jogar com o Cristiano Ronaldo no Juventus. Eu quero jogar com o time atual dele. Eu quero jogar com os jogadores que estão nos times certos. Então todo ano o cara compra. Não importa os problemas, tá ligado? A empresa sabe que vai vender de qualquer jeito. Em 14º a gente tem Mario Kart 8. Cara, lógico, né? A galera da Nintendo não tinha como. É Mario Kart, velho. Sim, o Mario Kart tá em dois consoles também, né? Então a gente conta aí como também é do Wii U. Depois do Mario Kart a gente tem, em 13º lugar, o The Elder Scrolls V Skyrim. E cara, esse jogo aqui... Que jogo, hein? É um dos últimos jogos bons da Bethesda, né? Um dos últimos jogos bons da Bethesda. Tem pra qualquer plataforma. Todo mundo compra em bilhão de plataformas. Já joguei mil vezes e jogaria novamente. É incrível como Skyrim mudou o mundo dos games. Ele foi lançado em 2011, cara. E de 2011 pra cá, mesmo em 2020, quase 10 anos depois do seu lançamento... Ainda tem gente comprando. Ainda tem gente comprando. Eu ainda jogo às vezes. Eu ainda baixo os mods. A galera é muito ativa. Então, cara, Skyrim é realmente fascinante, velho. Skyrim é maravilhoso. Isso que eu ia falar. Os mods mudam o Skyrim, né? Você pode jogar de diversas formas diferentes. Então é muito incrível. É um jogo que nunca vai morrer em tese, né? Enquanto tiver gente fazendo mods, ainda vai ter gente jogando. Então isso é bem legal mesmo. Em 12º lugar, a gente tem Call of Duty Modern Warfare 2019. Então olha só o bizarro. Ele lançou agora há pouco, em 2019... E já tá em 12º. E já tá em 12º lugar. É bizarro o poder de Call of Duty, senhoras e senhoras. Não, Call of Duty vende que nem água. Vende que nem água. E outra, Modern Warfare, né, cara? É um reboot barra remake da franquia talvez mais amada de Call of Duty. Então não tinha como não vender que nem água, né? Eu fico pensando assim. Se COD fosse, sei lá, a cada 3 anos, com certeza eles venderiam bem mais, eu acho. Como é anual, os jogos acabam ficando um pouco pra trás, né? Mas mesmo assim estou na lista, pra você ver o tamanho de Call of Duty. E falando em Call of Duty, o 11º lugar é outro Call of Duty. É o Call of Duty Advanced Warfare, que também foi criticado na época. Mas vendeu que nem água. 11º lugar, cara. Vendeu muito, muito mesmo. E aí a gente chega no top 10, né? Nos primeirões. E em 10º lugar, Minecraft. Eu pensei que Minecraft estaria em uma posição ainda maior, cara. Eu achei que ela tá em 2º, 3º, né? Mas 10º lugar? Que esquisito, né? Bizarro, velho. Em 9º lugar a gente tem Call of Duty Black Ops 4. Também vendeu que nem água. Botou Battle Royale. Engraçado, né? Tiraram o modo campanha, botaram o Battle Royale. A galera criticou pra caralho e ainda vendeu muito, né? Foi por causa do Battle Royale, eu acho. Sim, também. Mas vocês estão vendo, galera? Mesmo tirando o modo campanha, a gente reclamando, né? A gente sentindo falta de modos campanhas. A galera ainda assim compra que nem água. Então de que adianta a gente ir lá e reclamar? Sendo que a pessoa vai lá e compra mesmo assim. É mais motivo pro executivo cagar pra fazer um jogo decente. Cagar pra não reciclar. Pra fazer uma coisa nova. Cagar pra trazer um modo campanha legal e simplesmente lançar um jogo copiado do outro, né? Qual vale mais a pena pra ele? O cara que vai lá reclamar, ele não tem moral nenhuma. Porque ele foi lá e comprou. E aí a gente fica aqui reclamando das empresas, sendo que o fã da franquia também é o grande culpado, velho. Eu fico muito puto com isso, velho. Exato, velho. É realmente bizarra a situação. Ainda falando de COD, o oitavo lugar também é outro. Call of Duty World War 2. Também vendeu pra caramba. Tava cansado, mano, de guerra moderna, guerra atual. Tava na hora da gente ter um game de volta. Fazer um aluno na parede. Tava com saudade de um jogo de segunda guerra. E Call of Duty prometeu isso. Se não fosse pela porra das loot boxes, né? E pelo combate no multiplayer, eu acho que teria durado mais. Mas também foi um bom jogo, apesar de tudo. Valeu pela campanha. Gostei bastante da campanha do World War 2. Em sétimo lugar, a gente tem aqui. Esse daqui merece até uma posição maior, cara. Red Dead Redemption 2 em sétimo lugar. Que jogão, cara. Que jogão maravilhoso, hein? Apesar dele ser extremamente lento, as mecânicas serem lentas, realistas, ele é um ótimo jogo. Eu acho que a Rockstar acertou em cheio. Sensacional, velho. Não tem nem o que dizer desse jogo, né? Ele merecia jogo do ano pra mim, por exemplo. Tipo, entre Red Dead e God of War, os dois jogos são incríveis. Mas o meu gosto pessoal, Red Dead Redemption ganharia. Eu também daria pra Red Dead. Só pelo tamanho, velho. Pelo tamanho, pelo detalhe, pela história. Cada detalhe é absurdo. Nossa, um mundo aberto desses. Olha, até hoje eu tô jogando e tem muita coisa pra fazer, velho. Tem muita coisa pra fazer. Então, Red Dead é fascinante. E assim, ele lançou no final de 2018. Então, ele tá meio que nem o Modern Warfare, cara. Ele chegou atrasado e ainda assim tá em sétimo lugar da década. Da década. Então, é fascinante. Incrível. Ah, agora é só contar aí do segundo ao sexto, né? É, porque olha só. Daqui pra cima é só COD, galera. Do sexto ao segundo lugar, a gente tem em sexto lugar Call of Duty Ghosts. Que, de novo, sofreu muito hate. Ainda assim, vendeu que nem água, né? Porque é Call of Duty, né? Quinto lugar, Black Ops 3. Em quarto lugar, a gente teve Call of Duty Modern Warfare 3. Esse daqui também vendeu que nem água. Como eu falei, é uma das séries mais amadas da franquia. Terceiro lugar, Call of Duty Black Ops 2. Nossa, esse jogo todo mundo falava na época, cara. Não tinha como não estar aqui. E em segundo lugar, de jogo mais vendido da década, a gente teve Call of Duty Black Ops. E, cara, não tem nem o que dizer, né? A franquia Black Ops foi colocada no mapa por causa desse primeiro jogo. E como ele é incrível. Eu me lembro de jogar e rejogar e rejogar a campanha quando eu voltava do colégio, jogar com os meus amigos. É um daqueles jogos que marca a sua infância, cara. E, crianças, o que aprendemos hoje? Que Call of Duty é o que é porque vende de qualquer jeito. Então, se ano que vem e o COD for ruim, fique sabendo que é porque ele deve ser um dos jogos mais vendidos da década. É isso. Exato. Exatamente. Call of Duty, na real, dominou os games mais vendidos da década. Mesmo com ódio, mesmo com a galera não curtindo, ainda vende que nem água. Então, é aquela coisa. Galera, não adianta você reclamar, você não curtir alguma coisa e gastar dinheiro mesmo assim. A galera tem que votar com a carteira. Então, enquanto vocês não aprenderem a fazer isso, vai continuar tudo uma mesma merda que tá rolando. E aí, a gente chega no primeiro lugar, né? O game mais vendido da década é o merecidíssimo Grand Theft Auto V, GTA V, pros mais chegados. Aí, no primeiro lugar. E, cara, não tem como. GTA V é maravilhoso, é perfeito em questão de campanha, questão de conteúdo. Todo mês tá em primeiro lugar, velho. Sempre tá em primeiro lugar. E, cara, é porque é dois em um. É dois jogão em um. Você tem o modo single player, que é fantástico, que já vale por si só o single player. Mas, comprando o GTA V, você também ganha o GTA Online. E o GTA Online, cara, é outro jogo por si só. Porque a quantidade de conteúdo, a quantidade de opções que você tem pra fazer no GTA Online, é um absurdo. Então, assim, a galera compra, às vezes, o GTA V só pra poder jogar online em outro console. Então, não tem como não vender. E, assim, merecidíssimo a Rockstar estar aqui. Merecidíssimo o primeiro lugar pro GTA. Sempre tem em primeiro lugar, todo mês. E não é à toa que tá com o primeiro lugar da década, não é mesmo? Eu fico imaginando o próximo GTA, velho. Eu sei que o GTA V é um marco, né? Que ele também tá em duas gerações. Tá no 360 também e no Play 3. Mas o GTA VI, se eles conseguirem fazer o que fizeram com o GTA V, meu amigo, vai ser o jogo mais vendido da próxima década também. Fácil. Eu não duvido mesmo. Eu não duvido nem um pouco. Já tá garantidíssimo, velho, o GTA VI. Porque todo mundo que comprou o GTA V, no mínimo, tá interessado no GTA VI. Eu tenho certeza, velho. Certeza. A Rockstar vai ganhar muito dinheiro. É a galinha de ovos de ouro da Rockstar. É engraçado, né? A Rockstar lança, sei lá, tipo, uns dois jogos dessa geração. Dois jogos somente fodas. Que é tipo GTA e Red Dead. E os dois jogos estão no top 10 aí de mais vendidos. Enquanto outras empresas têm que vender, tipo, 15, 20 jogos pra bater um. E às vezes nem consegue. É a qualidade Rockstar, né? Quando você consegue ter um nível exorbitante de qualidade, o seu fã vai confiar. E pode ter certeza. Eu acho que na próxima lista, da próxima década, a gente vai ter ali um cyberpunk, hein? Eu tô surpreso que não apareceu The Witcher 3 aqui, cara. Eu tô realmente perplexo. Eu tô sentindo muita falta de The Witcher 3 aqui, cara. Pois é, agora que eu pensei, né? Cadê The Witcher 3? Nossa, mano. Não achei. Não tinha The Witcher, não tinha Assassin's Creed. Eu tô achando que essa lista é só de mídia física. É, e vale lembrar que é só dos Estados Unidos, né? Exato. Então a gente tem aquela questão. Às vezes o mercado da Europa muda muito mais, consola muito mais. Então, assim, o americano é muito fanático por Call of Duty. E o ricos... O americano é muito fanático por GTA V. Às vezes isso não reflete todo o planeta por si só, né? Mas, olha, pelo menos a gente já consegue dar uma perspectiva. A gente consegue ter um olhar, né? Pelo menos no mercado de games americano, que é o principal mercado gamer. Então a gente consegue ver que, de fato, é aquela coisa. A gente reclama, mas a galera ainda compra, né? E a gente consegue ver que são as mesmas franquias sempre, cara. É sempre CODzinho, é sempre GTA, é sempre um Mario, entendeu? Parece que o americano gosta da mesmice, cara. Impressionante. O americano gosta da mesmice. Gosta de comprar jogo reciclado todo ano. Exato. Eu tô surpreso que não tem um Fifinha aqui. Se bem que o Fifinha deve estar na Europa, né? O Européu eu acho que gosta mais de futebol do que o americano, né? O americano é mais o NFL, né? NHL. NFL, NBA, exato. Tem até a lista embaixo dos 20 jogos mais vendidos da década passada. E tem muito Guitar Hero. Tem também, ó, o Halo tá ali. Halo 2, Halo 3. Vice City. E aí tem muitos jogos de esporte da EA, ó. Madden, 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 Madden. Tá vendo? O que não faltou foi Madden, né? Pra você dar uma olhada, né? Exato. Mas a gente já vê que na década passada era muito diferente a questão de compra de jogos, viu? Mas é, acho que é interessante a gente ver, pelo menos, o mercado americano e ver como isso reflete bastante, né? A situação atual do mundo dos games. Eu queria ver agora, depois, os games mais vendidos da década de todo mundo dos jogos. Eu queria realmente ter um... Acho que ninguém faz essa lista, né? Esse é o problema. Ninguém contabiliza isso. Eu acho que, na verdade, é impossível, né? Considerando que tem plataformas digitais, tem outras mídias físicas em outros países que não dá pra alcançar. A não ser que a gente usasse aquele site VG Shards lá, que eles tentam chutar os números. Só que... Sim. Não é certeza, né? Não tem nenhum dado oficial dizendo de todo o mundo. A gente pode pegar e fazer uma média, tipo, se eles lançarem os dados, tipo, Estados Unidos. Aí tem Reino Unido também, que é muito forte. Brasil, Japão... Pelo menos dá pra brincar aqui um pouco e ver a situação americana com dados oficiais por hora, não é? Então, galera, agora que vocês estão cientes aí de como funcionou a última década no mundo dos games, o que mais vendeu, pelo menos nos Estados Unidos, né? Essa coroa que foi pra Rockstar e pro Call of Duty, eu pergunto pra vocês. O que vocês acham dessa lista? Algum desses games aqui, vocês consumiram todos eles? Quais vocês consumiram? Quais pra vocês são os 20 melhores jogos da década? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa lista, sobre esses dados dos games mais vendidos dos últimos anos, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar na sua linha de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.